Bom dia, a presidenta Dilma Rousseff se reúne agora às 9 horas com o ministro da educação Aloysio Mercadante. Às 11 horas será realizada a cerimônia de assinatura do primeiro anúncio público de terminais de uso privado. Na última sexta-feira, o ministro-chefe da Secretaria de Portos, Leônidas Cristino, disse que hoje seriam anunciados 40 pedidos de autorização para a operação de novos terminais de uso privado. No período da tarde, a presidenta da República se reúne com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, e ainda às 19 horas com a ministra da Cultura, Marta Suplicy. Carolina Becker, direto do Planalto. Legenda por Sônia Ruberti